Olá, companheiros e companheiras de chácara, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Então, eu estou com abelhas aqui na minha chácara, bem no meio da casa, né? E, bom, dizem que a visita de abelha traz sorte, traz riqueza, abundância, lealdade. Então, é uma boa coisa, né? Agora, está crescendo bastante a abelha estrelinha que eu tenho aqui, aquela que enrola no cabelo, né? E eu até fiz uma enquete no Instagram para saber o que fazer, né? Pegaram umas dicas e uns responderam que eu deveria colocar fogo, que eu deveria colocar fumaça, que eu deveria jogar álcool, né? Mas a ideia aqui é justamente também preservar as abelhas, né? Não quero simplesmente retirar ali e matá-las, não, né? A gente sabe a importância que as abelhas têm na natureza, na polinização, né? Então, a gente quer tirar elas de uma forma que não agrida, né? E eu queria dicas, né? De vocês aí que acompanham o canal, de algo aí a ser feito, né? Que possa me ajudar a lidar com elas Então, esse vídeo é justamente para conseguir essa ajuda de vocês aí, né? O que vocês sabem, já fizeram, conhecem, né? Para poder lidar com essa situação, né? Então, por favor, deixem aí nos comentários, né? O que vocês acham que deve ser feito, né? De uma forma positiva, tanto para mim quanto para elas, né?